Justin Bieber no Brasil, o cara tá arrebentando aí, lotando vários shows, fazendo a galera dormir na fila por causa dele ou outras pessoas perderem o lugar na fila por causa dele, outras pessoas nem sabem mais onde fica a fila É que se a gente ficar na grade, ele às vezes toca na mão E nesse vídeo não importa se você é fã do Justin Bieber ou não O que importa é o inglês, o que importa é que nós podemos sim aprender um pouquinho de inglês com algumas quotes do Justin Bieber Mas afinal de contas, o que são quotes? Não sei Então eu já peço encarecidamente a sua inscrição, inscreva-se nesse canal e não se esquece de apertar o Belzinho Olha o Belzinho aqui, ele é seu amigo, é ele quem vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo Vai no Belzinho que é da gente boa, garoto Quotes significam citações, frases famosas, frases de efeito Você com certeza já ouviu essa frase do Milkshake... Milkshakesper, não, do Shakespeare To be or not to be, that's the question Pois é, isso é uma quote Ou então, a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena Isso também é uma quote A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena Separei aqui três quotes do Justin Bieber, aí vão elas I'm happy with the man I'm becoming I'm happy with the man I'm becoming Ou seja, eu estou feliz com o homem que eu estou me tornando Olha que beleza Temos aí becoming, que vem do verbo become, que significa se tornar E a frase está no present continuous I'm becoming Já falei um pouco sobre present continuous em um vídeo que eu fiz sobre o inglês do Luba Vai lá depois, clica aqui no card e assiste Próxima quote é My mind is always racing My mind is always racing Que significa, minha mente está sempre correndo Ou minha mente está sempre funcionando Uma loucura, sabe, maquinando as coisas Nesse sentido, né, pensando em algo E always é o adverbo de frequência sempre, né E mind significa mente E a terceira é I'm crazy, I'm nuts Just the way my brain works I'm not normal I think differently Então vamos lá de novo I'm crazy, I'm nuts Just the way my brain works I'm not normal I think differently Que significa Eu sou louco, eu sou maluco E é apenas dessa forma que meu cérebro funciona Eu não sou normal Eu penso diferente Noss 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 significa nós Certo? Noss, aquele negócio lá É fruta, grão O que é nós? Como você é burro Agora o mais engraçado É que essa palavra também Se equivale A palavra crazy Que significa louco Maluco Tanto é que você pode chegar Para uma pessoa e falar assim Are you nuts? Tipo, você está louco? Você está maluco? Tipo, are you nuts? Tem até o Macaulay Culkin Acho que num clipe do Michael Jackson Eat this Just the way Just the way Tem um significado do tipo apenas Ou só Algo do tipo E brain Pelo amor de Deus Não vai me confundir com mind, ok? Brain é cérebro E mind é mente Ok? É o que pensa Que é o negócio que pensa É mind, mente e brain, cérebro Ok? Falando em mente, cérebro, brain, mind Just the way Cuidado, hein, cara Consciência aí na sua mente Para não fazer besteira aqui no Brasil, hein, cara Cuidado com quem você dorme E cuidado com os muros que você passa, hein? Ok? Deixe um comentário aqui embaixo para mim Se você entendeu Ou se por acaso você ficou com alguma dúvida Coloca aqui embaixo Vamos conversar Eu quero interagir com você Quero saber o que você está achando do canal O que você está achando desses vídeos Se quiser um contato mais íntimo comigo Me adicione no Instagram A Junior Silveira Oficial Manda lá uma mensagem para mim Vai, manda lá uma mensagem Vamos trocar uma ideia Eu procuro responder todo mundo Que entra em contato comigo Alright? Mas enquanto o próximo vídeo não chega Por que você não assiste a esse vídeo aqui? Está muito legal Ou então sugiro outro Assiste esse aqui também Vai na minha excedida Que você vai gostar Daqui a pouco estou de volta Com mais um vídeo Com uma dica de inglês Com entretenimento Que cai como uma louva para você Thank you very much for watching E lembre-se todos See you around Bye